Um milagre para uns, um sinal de esperança para outros. Equipas de resgate turcas conseguiram retirar, com vida, uma criança que permaneceu vários dias soterrada debaixo dos escombros em Esmirna. A cidade costeira foi fortemente castigada pelo sismo registado na sexta-feira passada entre a Turquia e a Ilha Grega de Samos. Ao que tudo indica, a mãe da criança continua debaixo dos escombros, o pai, um ex-árbitro de futebol, está a salvo e encontra-se com a filha. Só em Esmirna, o sismo provocou mais de uma centena de mortes que se somam aos dois adolescentes que perderam a vida na Ilha de Samos. Há registro de mais de mil feridos. Os números poderão vir a agravar-se.